Estúdio Locati acaba de chegar no Shop Web TV pra você que gosta de um salão de cabeleireiros, um salão de beleza completinho e com promoções pra você que é cliente Shop Web TV. Fala que viu esse comercial, gente? Vem aqui, ganha desconto. Sabe agora que tá na moda? Preenchimento de sobrancelha. Você que tem uma sobrancelha falhada e precisa fazer um preenchimento especial pra ela ficar top. Aqui você consegue por apenas 350 reais e não é só isso. Tem corte, mais hidratação da L'Oreal, mais escova, 89,90. E cliente mensal pode fechar um pacote de unhas, dois pés e quatro mãos por apenas 100 reais, tá bom? E tem outros também, gente, é completo. Tem estética corporal, tem drenagem, gordura zero, massagem relaxante e muito mais. E a novidade, criolipólise, gente, congelamento de gordura, aqui tem também. Venha já conferir na rua Cônego Valadão, número 1017, no Gopouva. Telefone pré-contato é 2408-1915. Tem o site pra você acessar e é só vir aqui agora pro Estúdio Locati, vem!